olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês como emendar aqui tá bom então nesse motivo eu vou fazer até aqui ó então aqui a última carreira tá eu fiz até aqui a gente vai começar a emendar pelo cantinho aqui na lateral aqui no centro né do outro cantinho e vir aqui ó nessa parte é igual aqui então eu vou fazer até aqui eu vou fazer um pedacinho aqui no começo pra vocês verem e o restante é igual então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas ok agora vou pegar essa peça aqui tá virando aqui pra ficar avesso com a vez 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto baixíssimo aqui na correntinha seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 e aqui 55 pontos baixíssimos olhar uma lançada vou vir aqui na peça da frente no primeiro ponto um ponto alto tá a peça de trás eu pego no primeiro ponto aqui e faço um ponto baixíssimo uma lançada aqui no mesmo lugar um ponto alto tá aqui no ponto seguinte um ponto baixíssimo baixíssimo aqui atrás sempre vai ser com um ponto baixíssimo ok e aqui vou seguir fazendo o ponto né normalmente da da última carreira então aqui no seguinte um ponto alto e lá atrás no seguinte um ponto baixíssimo baixíssimo aqui na frente mais um ponto baixíssimo aqui na frente mais um ponto alto lá atrás um ponto baixíssimo tá eu vou seguir fazendo assim um ponto alto e aqui atrás um ponto baixíssimo esse aqui eu vou seguir fazendo assim um ponto baixíssimo é aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e aqui atrás no seguinte um ponto baixíssimo tá aqui eu vou pegar aqui no primeiro ponto um ponto alto aqui atrás um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar mais um ponto alto é que traz um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar mais um tá e aqui atrás um ponto baixíssimo então aqui no seguinte um ponto alto e aqui atrás um ponto baixíssimo e vou seguir fazendo aqui ó tá um ponto alto e um ponto baixíssimo um ponto alto e um ponto baixíssimo tá até ali o último ponto só emendando assim aqui mais um ponto alto e aqui um ponto baixíssimo tem que tomar cuidado para não pegar no mesmo ponto tá porque aqui é fácil pra errar né é só seguir olhando aqui né então aqui já está preso vir aqui no seguinte e prender tá então aqui mais um ponto alto e aqui um ponto baixíssimo aqui um ponto alto e aqui um ponto baixíssimo aqui no último no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui atrás um ponto baixíssimo aqui falta mais um ponto alto e aqui no último mais um ponto baixíssimo tá então agora eu cheguei aqui no cantinho eu vou mostrar pra vocês um ponto baixíssimo ó então aqui nas correntinhas eu vou caminhar até aqui tá eu vou caminhar com ponto baixíssimo então aqui ó na correntinha um ponto baixíssimo aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 e aqui no seguinte 3 e aqui no seguinte 4 tá aí eu vou pegar bem aqui no meio e vou fazer mais um ponto baixíssimo e vou fazer mais um ponto baixíssimo e vou fazer mais um ponto baixíssimo bem no meio tá agora vou caminhar daqui até aqui nessa última correntinha então aqui é só caminhar um ponto baixíssimo aqui no seguinte 2 3 e 4 4 e vai ficar assim ó ok agora vou começar a fazer aqui a lateral novamente então aqui é só dar uma lançada vir aqui no primeiro ponto alto e repetir a mesma coisa tá então aqui eu prendo com um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto baixíssimo agora eu pego aqui no seguinte e começo novamente tá então tudo que eu fiz aqui ó desse lado aqui tá bom então tudo que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também igualzinho eu cheguei aqui no cantinho no último cantinho tá então eu vou fazer a mesma coisa ok eu vou fazer aqui no último ponto faço um ponto baixíssimo né ok aqui eu já termino então eu vou pegar aqui na correntinha eu vou contar um aqui na correntinha seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 e 5 5 pontos baixíssimos tá 1 2 3 4 correntinhas aqui eu vou terminar o meu motivo então aqui eu faço novamente né 2 pontos altos no mesmo lugar aqui eu continuo fazendo a última carreira ok depois eu posso cortar o meu fio no último ponto bom eu comprei essa placa aqui tá de isopor pra poder fazer né é esticar né o meu trabalho aqui pra poder engomar né da forma que eu já mostrei pra vocês há um tempinho atrás só que o branco ele manchou com a tinta azul da caneta né normalmente nunca tinha acontecido isso hoje é a primeira vez porque o produto que eu uso contém algo né e olha só como ele ficou se vocês quiserem costurar ao invés de emendar também pode ok bom enfim né fazer o que vou ter que lavar a peça de novo pra poder tirar as mancha da tinta mas tudo bem né faz parte então essa peça eu fiz com agulha de 1,75 tá e me sobrou esse pouquinho aqui então quer dizer aqui tem 20 gramas 80 metros e ainda sobrou esse pouquinho pra fazer esses quatro quadrado ok então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau